Ah, vem cá. Pode vir uma guitarra aqui, faz favor. Aliás, posso ver. O Klein falou que vai. Pode vir, pode vir, vem cá. Posso ver a etiqueta aqui? Não, aí não, aí é marca minha mesmo, viu? É, eu achava que o diabo vestia a prada. Não, o diabo veste qual, qual? Qualquer uma. Cadê, cadê, cadê? Vem, vem logo. Marcos Klein, quem dizia. Eu vou só mostrar uma técnica. Aqui, tá, ele vai segurar no meu pescoço, tá? Vou mostrar uma técnica. Fica calmo. Uma técnica de Taijutsu. Tomara que a câmera tenha dado um close na cara do Klein. Como supor? Como supor? Só quem viu a cara dele de perto sabe. Relaxa. 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 Eu vou bater nessas pernas, você cai. Tá, conta a própria cara. Mano, cara dele. Vamos supor. Eu conheço, velho. Ai, ai. Que o agressor pegou sua garganta. Aí, em nome de Jesus, do cabelo cacheado, você vai bater. E vai. E vai. Aí você vê a arma do cara, é um cano de PVC. Olha, não deu nem tempo. Eu ia mostrar isso aqui, a técnica de co-rojutsu, mas ele fugiu. Mas você consegue encerrar manipulando o Mutiaco? Sim, eu gostaria que ele voltasse de novo, porque eu queria manipulá-lo, por favor. Ah, todo mundo faz questão. Só pra... Pega outro aí. Ah, moleque, vai regar. Ela, ela. Acabou, já era. Apesar de entrar em forma. Rosana, 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 Rosana. Esse para você, todos os meus bens e dívidas. Tá bom. Aí, Rosana, qualquer coisa você se defende com isso daqui. Irmã, quantos anos a irmã tem? Por favor, fala no microfone daqui. Olha, aí é de se pensar. Quantos anos você pensa que eu tenho? 14. Todos. De televisão. Todos. Tô brincando, querido. Pode ir embora, que você já tá salva pelo gongo. Ai, amei. O Agora é Tarde Volta. Já, já, com o susto de Halloween que Murilo Couto levou de verdade. Não sai daí. Tarde Volta.